Suba aí, maluco, porra de viola Aqui alguém vai fazer o viola funcionar Tirei daí, tirei daí Ciculou, 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 ciculou É tão maravilhoso o nosso amor É tão maravilhoso o nosso amor Ciculou, 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 ciculou É tão maravilhoso o nosso amor É tão maravilhoso o nosso amor A nossa química bateu O nosso amor aconteceu Se tem alguém que te quer bem Esse alguém sou eu, sou eu Cola meu corpo com o seu Ser personagem do prazer Ou simplesmente ser alguém na sua vida Vem cá, pode chegar Deixa de vencer a mão Todo seu Vem cá, pode chegar A cabeça de besteira No ciculou Ciculou, 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 ciculou É tão maravilhoso o nosso amor É tão maravilhoso o nosso amor O nosso amor Ciculou, 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 ciculou É tão maravilhoso o nosso amor É tão maravilhoso o nosso amor A nossa química bateu O nosso amor aconteceu Se tem alguém que te quer bem Esse alguém sou eu Esse alguém sou eu Cola meu corpo com o seu Ser personagem do prazer Ou simplesmente ser alguém Na sua vida Cadê? Vem cá, pode chegar Deixa de besteira Vem cá, pode chegar Deixa de besteira Sou pra você, pra você E a lua Vamos correr com a lua E perceber que ela corre com você Não custa perceber Que ela pode nos guiar Vem cá, pode chegar Deixa de besteira Sou pra você, pra você Vem cá, pode chegar Deixa de besteira Sou pra você, pra você Vem cá, pode chegar Deixa de besteira Sou pra você, pra você Sou pra você Vem cá, pode chegar Deixa de besteira Sou pra você, pra você Um círculo pra acabar Ciculou, 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 ciculou É tão maravilhoso o nosso amor Nosso amor Ciculou, ciculou, ciculou É tão maravilhoso o nosso amor É tão maravilhoso o nosso amor Ciculou, 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 ciculou É tão maravilhoso o nosso amor É tão maravilhoso o nosso amor É tão maravilhoso o nosso amor Passo lá no vale das pedrinhas Tá livre Tá livre Tá livre Tá livre O que eu te falei O que eu te falei Que era barri sem a maçã Pipa de pipete Tem tempero, tudo vai Olha os alagados Da campoa, tabuão Vai no Santangono E o pé que passa E a gente vai A gente vai A gente vai O que eu te falei Que era barrio Era viola Mas na hora Que é um vulga se chegar Oba, oba, ê, aí, ao 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 O que eu te falei Otero, poli, tramo, salvador Nunca eu te falei Que era barrio Era viola Mas na hora Que é um vulga se chegar Oba, oba, ê, aí, ao 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 Oba, oba, ê, ô, ê Oba, oba, ê, aí, ao Oba, oba, ê, aí, ao Oba, oba, ê, aí, ao Soberó, poli, tramo, salvador